Fala aí galera, Andro Bom, aqui eu vou te falar, Gabriel Fuligno, vamos para mais um vídeo deste canal seguindo aqui com mais um vídeo de Thales of Wind eu não sei se realmente a pronúncia é desta forma, mas vai ficar assim bom, até o momento aqui já estamos escudeiro 5, tá? temos aqui também um titulozinho bonitinho, temos essa montaria muito estranha, mas fazer o que? e assim, no caso esse vídeo está sendo gravado na terça-feira, de segunda para terça teve uma manutenção aqui no Thales e deve ter tido novidade, já que eu não lembro de ter esse ícone aqui ah, passe elite, agora está ficando igual free fire de acordo com os níveis eu vou ganhando uma porrada de coisa olha, isso aqui parece maneira então eu vou ganhando coisas, eu não sei o que é isso aqui medalha de coragem, item pode ser comprado na loja passe de aventura um tipo especial de medalha, gravando seus contos corajosos durante a aventura pode ser obtido ao completar missões de aventura e atualizar níveis passe de aventura, este item é inspirado no seu que ele fala aqui alguma coisa, só que eu não sei o que é aqui deve ser para upar e aqui as lojas, ah, para isso que serve passe de aventura para comprar, olha aí vem vantagem, ó, 300k 3 mil de mana, para upar carta, saco do aventureiro pacote de aventura, saco do aventura, legal, não sei ainda para que serve isso bilhete de roupa gacha e vouch do reino da carta aqui é para a gente poder fazer mais de duas vezes por dia o reino das cartas, e aqui pode ser usado para resgatar o avatar limitado Nightborn legal, então, isso aqui é uma coisa nova, vamos ver aqui em aventura, que a gente tem alguma coisa que vai pegar não o que que é isso aqui, ela vai me pegar, ela vai me comprar, não quero comprar nada não vou dar alguma coisa para lá, não fecha temos aqui benefícios temos aqui coletar, olha, ganhamos uma carta raro de roupa, hum, carta de roupa, substituir agora, sim, claro vamos aqui em roupa, nós estamos usando essa aqui essa aqui, caraca, essa aqui é muito melhor olha, vamos trocar hum, substituir agora substituir pelo que? ah, eu posso botar em outro lugar, hum, ah, equipamento em geral não necessariamente só, hum, vamos equipar ela bonitona, hum, vai achando que o nosso está de brinques não está de brinques não, rapá temos aqui um título CB olha, rapá, hum viramos guerreiro 1 ó, cavaleiro 1, rapá hum bonitão, legal e aqui tem uma recompensazinha ó, 20k vai pegar mais coisa aqui ó, mais 20k, ó, 30k hum, rapá, estamos ficando fortinho tá, deixa eu ver o que mais temos aqui em benefícios hum, login diário 500 de mana e já vai ser usado nas nossas cartas hum, sacola começou essa porra da lag cartas vamos clicar aqui vamos melhorar ela, lógico a gente precisa botar mais 3 para ganhar 9 de vitalidade e mais 6 para ganhar mais 979 de HP vamos lá consegue chegar pelo menos a mais 3 não, consegue não hum, é, é isso tem algumas cartas aqui que eu tô pensando se eu vou tem que pôr, não aqui não dá que doideira aqui dá olha, aqui, aqui é roupa ó, tem um símbolozinho da roupa o resto tem símbolos próprios é, fazer o que? paciência aqui talismanho ainda não tem tudo bem vamos ver aqui no mercado artefato hum eu tenho até uma graninha aqui olha me interessa muito clicar isso aqui tem essas pernas coloridas aqui serve pra que mesmo? já esqueci serve pra alguma coisa que eu não lembro tecido elegante use pra fazer roupa ou chapéu hum, legal roupa custa coisa livre em 3 horas e meia em 3 horas e meia eu posso tentar pegar um desses trequinhos aqui olha isso aqui que foda aqui é recarga vou voltar aqui em comércio é isso mesmo? 500 pontos? olha vou comprar ah não é o contrário é o contrário? é o contrário seria legal se fosse do outro jeito vitrine hum itens não identificados olha esse mercado aqui é tipo um action house algumas cartas aqui tá por quanto? eita um milhão até que não tá tão o valor não tá tão caro não aqui eu preciso de amuleto de luva aqui não tem material de equipamento equipar hum olha tem coisas legais quanto que tá puxando essa luva aqui ó preços acessíveis é luvas amarelas amarelas essa aqui por exemplo eu acho que vou comprar ela não é desse suficiente ah mas eu tenho tanto aqui ah não é desse trequinho aqui olha o moscano moscandão hum entendi a gente não tem nada pra comprar não temos isso aqui pra concluir parabéns você ganhou um olho de águia não sei pra que serve por enquanto temos recomendamos desafiar mas morra vamos lá ver o tempo loja de pontos hum pontos eu tenho pontos só que meus pontos não dá pra comprar nada ai ai essa aqui é mais morra tudo pronto pra ir missões escolta tá eu tenho que ser level 30 ainda não sou level 30 então vamos pro reino hum eu tenho aqui eu posso ir 3 vezes por dia eu posso ir agora 3 vezes por dia ela de 10 e 3 vezes por dia ela de 20 toda vez que eu faço eu ganho uma pequena quantidade de XP mas como a gente tá correndo atrás do level 30 pra voltar a fazer missões vamos ter que fazer hum aqui ó tem 3 dessa e 3 dessa eu posso fazer aqui ó só que cai equipamento roxo equipamento nível 10 roxo eu vou fazer porque dá XP né então vamos lá desafio vou criar uma equipe aqui qualquer isso hum recrutamento mercenário adicionar recruta vamos ficar recrutando tá enquanto a gente faz isso a gente volta aqui no reino dá mais XP né não sei se eu quero fazer em equipe aqui é bom que eu pego os equipamentos de level 20 que eu estou precisando aqui também provavelmente dá a quantidade maior de XP aqui eu também posso ir porém aqui é só com é só um modo olha hum rapaz já tinha equipezinha ali rapaz vamos fazer modo difícil muito bom aparecer todas as letras hum todas as letras é melhor do que não aparecer nenhuma né esse jogo aqui eu super aconselho você ter pessoas pra jogar com você tá porque aceitar eu vou no no alto porque eu botei uma build aqui olha rapaz eu botei uma build focada em cura mas pra gente estar conseguindo rushar o bagulho mais rápido então eu acabei forçando e dessa forma eu eu ajudo todo mundo que está em volta já que eu sou só sarser né e aí eu foquei só em cura mesmo e ele dá um ataque básico enquanto ele não está dando um ataque básico ele está se curando e curando todo mundo que está em volta e também tem a magia passiva né que ela absorve a quantidade de dano que a gente que o personagem leva vou mostrar aqui pra vocês a habilidade como é que está eu por enquanto deixei assim tá eu botei essa aqui que é boa hum que absorve 30% de dano tá hum essa aqui que está me curando consideravelmente alto e esse aqui que está mais ou menos então a gente eu por enquanto eu não tenho mais giz assim eu preferi mudar minha build e uma coisa interessante da build é que você pode a qualquer momento resetá-la tá você vem aqui ó redefinir de graça e você redefine de boa eu não sei se é porque eu sou level pelo menos level baixo por isso que está de graça então eu não sei bem informar não entendeu enquanto isso ó eu tô dando até um escrito eu não sei se esses danos são meus que tá aparecendo mas é eu fico dando cura constante então vocês podem ver que o pessoal aqui da da minha da minha PT eles quase não perdem vida olha aí fica muito de boa vai então matar o boss tá em modo difícil ó os caras já conheciam eu tô congelando todo mundo da minha PT tá level 27 tem alguns ali que não eu aceitei meio que agora ó fica sendo muito fácil matamos já teve um drop meio bosta eu acredito que meus equipamentos aqui são melhores mas qualquer coisa o jogo vai informar pra mim se são bons pra mim ou não mas aí vai vai quebrando um galho tá caso vocês queiram jogar comigo entendeu entre em contato comigo pelo grupo do whatsapp tá tá aqui na descrição do vídeo entra lá entra no grupo do whatsapp do canal e aí fica mais fácil pra gente jogar junto tá agora aqui a gente consegue fazer esse desafio ahm Gabs não está nível 20 tem que ficar esse maluco aqui ahm expulsar vamos lá em reino e desafio tentar fazer aqui vamos lá né como está ali está pedindo 20k de cb eu já estou até com um pouco mais que isso imagino que toda a equipe tem que estar com mais de 20k aí eu não sei se todos os outros também estão com com essa mesma quantidade mas alguns já acabam entrando eu posso fazer assim ah não tem outra coisa vamos lá no automático vai meu filho agora a gente está fazendo no modo pesadelo o boneco sai correndo igual maluco pra não sei aonde vai meu filho ele só ataca os bichinhos aqui isso ele fica correndo pra onde eu não sei mas ai meu filho só mata os bichinhos vai eu estou com uma barrinha aqui de xp marota está aqui são quantos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são 7 barrinhas pronto agora vamos lá pro outro vamos ver no boss por enquanto matando esses bichinhos aqui é easy vamos ver quanto de xp está me dando eita maluco tomou um porradão ali frenético isso olha rapaz eu estou dando as curas nervosas levou o arma livre no para-for-her esquiva esses ataques dele e o maluco morreu estou curando o maluquinho deixa eu chegar mais perto chega mais perto dele isso ai não sei se eu estou curando o povo aqui pronto curou um deles morreu triste não sei se ele volta aqui dentro mas já voltou aqui dentro estou com 10k de vida você é louco estou mal feliz com esse hp está sumindo uns danos azuis provavelmente não sei se é o dano da fada mas está dando uns danos maroto vamos lá agora atacar o outro chega mais pertinho olha rapaz está indo rápido o hp cura também está indo bem olha isso mano mano você é louco sacer aqui é muito roubado se focar botar vídeo todo em cura olha isso mano acabou o bicho pesadelo easy opa dropou item roxo opa dropou uma luvinha não sei se é melhor que a minha mas está mac 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 teve um cara que ainda morreu triste realidade olha tem coisa olha quanto a barrinha subiu cara vai subir a barrinha muito pesadelo deixa eu ver aqui vamos trocar peguei um amuleto aqui só que ele é 28 caraca o amuleto é amarelo nossa olha a quantidade de cb que essa porra dá você é louco deixa eu desmontar tudo pronto mano você é louco tem que pegar a leve 28 falta muito pouco vamos lá em reino de novo vamos aqui e dá pra gente fazer mais um pesadelo vamos fazer pesadelo você é louco deu muito xp muito xp mesmo vou pegar mais esse levezinho aí imagina vou pegar aquele amuleto boladão amarelo agora um dos melhores itens era roxo então blindão pra você aí que deixa eu ver aqui alguma coisa aqui inscritos qual level 10 a 29 vou aceitar isso aqui o cara level 10 mano pra você aí que tem alguma alguma sugestão de jogo que quer que eu grave é muito fácil é muito simples é só deixar no comentário aí dos vídeos que a gente dá um jeito aí de gravar nem que seja pelo menos um vídeo pra alegria de todos ok inscritos 22 vou aceitar mas é uma inspiração não moleque para de correr pra onde você não pode tem que ajudar os amiguinhos isso mata um bichinho eu tô dando até uma quantidade de dano razoável às vezes o pet dá um porradão de 1500 você é louco pronto passou vamos lá para o próximo bichinho peixinho caraca essa magia aqui é muito boa também você é louco para de correr infinitamente pega o boss aqui isso pega o boss eita o boss já chegou eita matou dois já veio só na tacada só você é louco olha isso eita matou volta time caraca ele me dá mal porradão dá um porradão mas não me mata então tá de boa se ele continuar batendo assim e não me desse esporradão tá ótimo caraca os malucos morreram de HK mano por que esses caras não tão upando HP mano os caras tão só upando o level pronto pronto caraca tem uma galerinha que morreu firme ali acho que sou eu que estou dando esses críticos de vez em quando botar aqui recruta isso enquanto está recrutando mais um maluco morreu não sei se ele ainda já está ainda ainda está morto da outra não sei ele não está voltando não e ele era o cavaleiro mano sem cavaleiro fica complicado se apareceu aqui ah não nível 16 vamos lá não está batendo tanto assim então está bem tranquilo e torcer para esse povo que está comigo aqui eita ai o maluco estão como sendo castigado level 15 não bora que eu estou tentando curar o máximo que eu posso me deu uma travada travada de lei eita já apareci na merda ai eu vou morrer cura 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 cara que eu estou sozinho cadê os caras morreu todo mundo olha isso mistura caraca deu uma travada do mal olha isso mano eu sou muito tampudo você é louco tem um outro sárcel aqui comigo olha isso mano você é louco meu irmão você é louco mano olha isso eu dei 30k de XP 30k de XP é XP para dedel a linha subiu mais um pouco deixa eu ver aqui na sacola desmontar tudo retes repetidos e que eu não preciso agora vamos lá em reino e vamos fazer a a do nível 10 aqui em modo modo difícil que ai a gente vai ganhar mais um XP provavelmente já já deve ter passado o reino das cartas descobriu um negócio muito maneiro no reino das cartas que você pode como que eu vou explicar pra vocês assim você tem que passar a primeira solo e depois que você passar essa solo você pode entrar em equipe ai entrando em equipe você acaba pegando mais itens essa aqui é 23 já dá pra isso aqui aqui já é bem mais fácil isso aqui é facinho 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 easy modo tem um negócio aqui no social sabe que é cartinha tudo é cartinha olha eu ganhei olha por causa do já acabou olha ganhei um amuleto nível 10 ganhei um por causa da manutenção será que todo mundo ganhou nossa mano você é louco já vou rodar lá no breguete que tem ali nem vi quanto de XP eu ganhei vamos ver aqui ganhei acho que aumentou um pouco não sei se aumentou muito mas vamos lá de novo no reino tem mais isso aqui vamos lá de novo tem que fazer essas paradas pra ganhar XP porque vocês viram que assim a parte de missão é bem complicado entendeu pelo que eu entendi ali o jogo é muito focado nesse sistema de cartas e o equipamento você acaba pegando pronto pode ir meu filho corre pra onde corre pra corre pra onde você quiser eu peguei uma amuleta que é uma amuleta eu já tenho olha a arma nível 10 desmontar tudo isso tô com isso aqui que eu ainda não descobri pra que serve aqui fala que é pra fundir mas parece que é só no nível 30 que deve aparecer alguma coisa material usado pra forjar equipamentos de nível 30 superior olha peguei uma calça roxa ganhei 8k de XP tava ganhando 30k no pesadelo do outro do 20 né imaginei que imaginei que era tão menos mas desmantelar tudo bom e vamos habilitou algum passo missão reivindicar só isso só hum sem par legal ah tá vamos lá no reino aumentou agora tem que fazer o último né depois a gente passa pra pras cartas eu tô pensando seriamente em já fazer olha eu tenho uma opção aqui pra fazer mais um vamos lá fazer isso aqui pra gente terminar logo e eu tenho um item ali que eu posso fazer mais uma do 20 pesadelo aí a gente fica bem perto a gente usar o nosso amuleto amarelo as cartas aqui o que eu posso dizer pra vocês é o que dá mais mais cb entendeu a carta aqui dá muito cb cê é louco cara eu tô muito feliz com 10k de ht cê é louco cê é nossa isso eu tô jogando o que tem dois dias é um dia eu joguei pra testar que eu não gravei pra ver como era o jogo em si já começou a dar travada e aí eu já comecei a gravar desde ontem já gravei alguns vídeos aí pra vocês aí então olha foi mais 8k vocês estão vendo que eu acabo gravando vários vídeos assim bem longos porque aí eu vou jogando aqui eu fico extremamente dretido quando eu vou ver um vídeo igual de ontem um caso que vai sair vocês vão entender o de ontem né eu tô com 14 isso aqui isso aqui é pra que é pra fundir colete 25 fragmento para fundir uma carta dourada um cartinha dourada tá vamos lá fechar aqui lag maldito vamos lá em reino agora de novo isso aqui nós já acabamos tem um tesouro do dragão que só dá pra fazer aqui mas dá pra fazer dois eu posso pegar esse treco aqui que eu não sei pra que serve invoca um fungador aleatório mas é melhor você formar uma equipe antes de invocar eu tenho um treco desse e eu vou o legal que é engraçado isso você o líder do grupo então todo mundo que está no seu grupo começa a te seguir cara isso é muito maneiro equipe é claro já está aqui certinho desafio esse é um evento eu vejo muita gente chamando pra fazer ele parece ser um evento muito importante dentro do jogo e vamos lá né e esse evento aqui é engraçado porque tipo assim você tem que pegar o ovo do dragão e mandar ele dentro do círculo aqui não pode jogar no manual não você tem que aqui você vem perto do ovo aí vai aparecer a mãozinha aí você pega o ovo vai correndo com o ovo ai o bicho me bateu sai sai de mim você não pode deixar o bicho te bater se o bicho te bater tu larga o ovo ai ovo do dragão alguém conseguiu entregar um ovo pega o ovo sai correndo com o ovo olha aqui esse bicho que tá aqui me ataca não me ataca não ah bicho chato da porra eita o cara conseguiu entregar mais um ovo pega o ovo isso vamos pra cá pra cá ah mano que bicho vai meter aqui sai pra lá vai pra lá sai pra lá ae entrega o ovo ah moleque corre pra lá aqui não dá pra você fazer eu não aconselho vocês a fazerem no automático alguém entregou mais um ovo pegar um ovo maneirinho ali ai depois que você pega todos os ovos aqui dentro vai pra lá vai pra lá bicho vem me não vem me não vem me não isso ae depois que você pega uma quantidade de ovo o que acontece aqui ó despertado grande wyrm sacou e ai quando você eu peguei os ovos ai pra mim eclodir o ovo alguém pegou o sexto ovo aqui vai eclodir o ovo vai começar a aparecer uns bichos e ai não bate não me bate não me bate não sai vai você na frente vai vai dar forrada no teu ovo bate nela bate nela bate me não bate me não aí entregar ovo a gente já pegamos oito ovos falta quatro segundos pro o bichão aparecer aí aparece aí some os ovos agora a gente vai pro porradeiro com esses bichão aqui ó ele fica quem foi que roubou meus ovos que não sei o que e agora a gente ai agora sim eu aconselho vocês ligarem o automático que ai você tem que matar os bichinhos meu boneco é aleatório ele vai pra onde ele quer vai matar o bicho sozinho tem um dragão aqui também vamos ver se esse dragão arranca muito até que não dá pra gente ficar aqui de boa e ai de acordo com o que a gente vai matando os bichos os ovos vão eclodino eu até tenho um negócio aqui deixa eu ver se eu consigo invocar fundadores só na parte invocar o que só pode ser invocado na base na base de não sei o que vou ter que descobrir onde é que fica essa base é bom que não necessariamente você precisa ficar perto do pessoal da tua equipe pra você curar eles vai ficar pegando vai eclodir um ovo ganhou equipe level 20 essas coisas ganhei XP tá pegando esses cristais aqui pra pra poder eclodir os ovos a ilha do dragão está fechada e ai o Jair já não tem que não ficar matando aí pega esses cristais aqui ó vai lá pega o cristal isso pra poder abrir o outro ovo vamos ver o que a gente vai ver nesse aqui opa mais XP então essa é a vibe entendeu é um evento extremamente importante eu vejo muita gente fazendo ele sempre pedindo pedindo então toda vez que você tiver a oportunidade de fazer uma equipe pra fazer isso aqui não deixa passar essa oportunidade não que eita travou quando trava assim pegar os cristais pra cristal pra cristal vai pra baixo meu filho aí pra cristal isso aí ó vai quebrar olha ganhei XP ganhei aquele cartãozinho né que precisa pra poder pegar olha olha substitui ó peguei lá 28 aqui dentro olha trocar a moleque a gente tá mais fortinho agora ó desse cartãozinho aqui ó peguei um peguei isso aqui peguei 18k de XP e a gente pode fazer isso aqui de novo então são duas vezes por dia assim é um evento um pouco mais chato mas tipo assim eu peguei uma quantidade de maneira de XP e se eu for juntando de dois por exemplo se eu conseguir pegar duas cartinhas dessa dourada todo dia fica bem próximo a gente pegar uma carta chegar perto da carta amarela ó a gente tá com 15 aqui deixa eu aqui pronto hum não lembro onde eu peguei duas cartas desse aqui eu só tenho que pegar e juntar 10 ó eu tô com dois negócios desse aqui ó que veio invocar ó fundadores só precisam invocar na base e não sei o que eu não sei onde fica essa base então já viu né como eu peguei level 28 eu já tô felizaço porém eu não liberei ainda ó precisa de level 30 pra algumas coisas ah tá vamos aproveitar ó tem mais um tesouro do dragão pra fazer eu tenho arena que depois eu vou fazer pra vocês praça de eventos tem escolta quadra de trabalhos quadra de trabalho também é um bom lugar pra gente fazer pra upar level mas eu vou eu vou aqui nas cartas porque eu preciso muito pegar algumas cartas principalmente eu tô com muita carta azul aí então eu queria pelo menos pegar algumas cartas roxas aqui ó se eu quiser pra mim fazer eu posso até fazer exploração solo porém eu preciso ter isso aqui de de CB eu não tenho agora aqui que também dá umas cartas maneiras como eu tô em equipe eu posso fazer esse 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 paranoyer em equipe ok ó primeiro ó primeiro concluído e agora dentro disso aqui eu posso pegar essas cartas aqui inclusive a carta da luva roxa que eu preciso então vamos desafiar em equipe tá o pessoal aqui o cara tá com CB baixo mas vamos lá pronto agora a gente bota moda ataque vamos lá atacar o bichinho eu quero saber quando é que eu posso mudar de eu ainda não não entendi eu não cheguei na parte tá indo pra onde meu filho não pode ir pra lá não meu boneco ele é retarda isso agora você pode ir a liberabilidade e aí eu vou por vou botar aqui de novo isso caraca meu HP agora subiu pra 12 mil 12 mil olha pegamos algumas coisas aqui ó peguei mais uma cartinha boa e 300 de mana caraca 41k de nossa senhora cara eu ganhei 41k de XP você é louco vou fazer tudo dessa porra então 3 por dia 120k de XP olha quantas coisas vamos de novo pode que vamos de novo 41k de XP é louco você é louco você escuta um rugido antigo de não sei o que de não sei da onde olha essa barrinha cara olha essa barrinha não você é louco vai ataca o bichinho para ataca isso pra onde meu filho mata o bicho primeiro isso ah lá o boneco não agora pode ir vai agora você quer ir você vai ai ai se 41k me deu isso tudo de XP deixa eu ver se mais 41 devo chegar mais ou menos aqui assim essa barrinha aqui assim podia cair uma casetinha roxa né a de luva de preferência também olha os bichos morrendo rápido olha que eu nem dou tanto dano nele assim cara eu dou muito pouco dano ó o pet tá arregaçando velho você é louco olha isso ó morreu olha caraco peguei duas cartas roxas e peguei mais um trequinho pra fazer uma carta amarela vamos ver pra onde foi a nossa barrinha você é louco não deixa eu equipar aqui olha substituir agora lógico hum só não é de luva isso aqui é de que vamos trocar essa aqui isso e essa aqui dá pra substituir tudo por qual ela é mais forte que o guerreiro lobisomem pronto mas não é de luva é tudo de equipamento caramba que inferno essa aqui eu vou guardar porque ela entra na armadura aqui né liberado no 28 no 28 personagens de liberação funcionando qualquer que foi desbloqueada quer experimentar confirma lógico ah tem que desmontar aqui ah eu tenho que ter isso aqui não tem que ter isso aqui pra liberar slots hum tem que ter aquilo ali tá mas vamos voltar lá que a gente tá upando sistema das cartas hum será que eu tento fazer isso aqui não mano vou deixar pra fazer depois amanhã eu faço vamos lá equipe aproveitar que isso aqui time que tá ganhando no semestre até porque eu preciso de 33 de ICB e eu não tenho isso tudo ainda é só entrar lá e perder chance então não vale a pena melhor vir num bagulho que eu tô que tô ganhando vai corre desesperadamente para o seu desesperado lugar guia 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 reivindicar 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 baseado nas cartas que você vai ganhando nesse guia aqui você vai pegando alguma premiação e dentro dessa premiação tem esses itens aqui que é da hora que serve pra é tipo isso aqui como se fosse um item cash sacou vou ver se mais uma coisa não olha eu liberei mais uma carinha ainda não entendi o lance dessas carinhas mas de boa pronto foi rápido peguei dois ogro falido mais 41k de XP são 41k de XP se pau pego leve 29 28 ou 29 pegamos mais algumas coisinhas aqui leve 28 ficou bem perto aqui um ano reino agora aqui de novo eu tenho que ter três tentativas grátis por dia porém eu tenho um cartãozinho aqui esse cartãozinho aqui meu tapisadelo desafio confirmar não sei se todo mundo tem rapaz e vamos lá agora uma coisa interessante eu não sei se todo mundo ali tinha aquele cartão entendeu não sei se é porque eu sou capitão e eles estão indo pra me ajudar entendeu então não sei se tá todo mundo ganhando ou se tá só eu ganhando então pode ser tem que ver isso aí porque se tiver todo mundo ganhando de repente se for pra ajudar não sei vai o boneco andando igual um despirocado por aí não ataca ninguém saco o bicho saco o bicho isso saco o bicho ele vai vai sair correndo pra barreira não vai pra barreira não ajuda os carinha a matar caramba cura porque tem gente morrendo aí caraca minha cura cura muito a cura cura né eu tiro pelos dois ladinos que tem aqui ladino que fala os dois ninjas que tem aqui e nossa você é louco a vida dos caras quando parece que vai descer sobe absurdamente agora eu não falo nada porque quando a gente tá correndo a vida vai enchendo aí aqui tem que matar porque aparece um boss aqui só tem o de clérigo mesmo vai pra onde meu filho volta pra atacar o bicho aqui isso e o tanker morreu cara mas o tanker só morre porque no automático essa porra desse boneco ele sai andando igual um despirocado e não ajuda os outros eita morreu a rose vai ladino segura a cura isso segura a cura ae matou pelo que eu vi aqui se for desse jeito é porque lógico eu tô jogando com um bicho que cura aí eu não sei aparece que o tanker aqui é um bicho muito frágil também não sei qual é a magia do que os caras colocou minha magia é full suporte os caras botar full dpr caraca que porra aquela de voando grandona vamos lá bichinho eita olha o tanker morrendo de novo espera que a cura tá vindo nossa a cura vai cura metade da hp dele isso é louco olha isso isso foi grupou o que um grupou e tem roxo e 30k de XP isso aí só nessa brincadeira cipar quase dois leves olha caraca tá muito pouquinho falta muito pouquinho 529 só é melhor bom eu não sei o que é bom vitalidade não dá bastante vitalidade desmontar tudo isso ai ai vamos lá o que a gente tem aqui agora pra fazer ah é eu peguei uns uns breguetes ali eu tô com uns breguetes ali deixa eu ver é em aventura não não é em aventura não envio de habilidade guardião não mercado não mercado não espiral aqui tem um negócio aqui ó pacote da alegria rede de ovos vezes 4 e suco de verão vezes 30 aqui diamante estelar o que é diamante estelar ah é o bagulho pra botar mais evoluir mais a arma legal pacote de mapa tô vendo aqui se de repente tem uma coisa melhor pra gastar essa grana não pontos eu tô com alguma coisa mas não é muita coisa e artefato compra com com estrelinha né eu vou comprar mana compra mana vamos dar uma melhorada na carta nessa cola aqui deixa eu ver aqui na arma o que essa aqui dá melhorar mais 10 de inteligência vou melhorar aqui aqui e aqui pronto liberei inteligência isso vou atacando amarelinha deixa eu ver aqui melhorar mais 3 eu ganho mais vitalidade liberou e mais 6 eu ganho HP mas acho que eu não tenho suficiente não mas já deu um boom maneiro um boom é um boom deixa eu ver se tem uma coisa aqui de atributo não falta 3k ainda pra gente upar deixa eu ver o que mais temos aqui eu queria realmente achar em benefícios pacote nível não facebook já peguei aqui e aqui eu já peguei eu queria saber onde é que fica a porcaria da roleta onde é que é a roleta crescer aqui vai explicando o que cada um faz onde você consegue cada um deles onde que é Gabriel onde que é vou clicar aqui não acho que aqui era não não aqui é outra coisa invidica a recompensa ou não nível 35 aqui já foi não é em era sabe que aqui é mercado não já vi mercado onde será que é aquela porcaria daquela roleta roleta não é aventura não é e caramba onde é que é aquela porcaria que eu não lembro não 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 lembro onde é mais não eu hein que doideira parcelite não tem nada eu não lembro onde fica a porcaria da roleta que oficina não outra coisa só que tá preciso abrir até isso aqui é acho que eu vou ficar devendo eu queria dar uma rodada na roleta sacanagem lutar os membros não sei o que tá vamos lá acabar o tesouro tem chance de vir item amarelo lá no nesse bagulho do coisa então vamos lá equipe desafio não está seguindo não pode entrar não derer 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 você não pode entrar então eu te expulso pronto vamos lá de novo da tesouro do dragão e desafio agora acho que vai vamos lá pegar o ovinho ai pega o ovinho corre com o ovinho não me ataca não me ataca não me atacou entrega o ovinho ó já peguei um ovinho boladão de primeira entrega o ovinho entrega o ovinho não me viu 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 entrega o ovinho não vi meia bosta não me vê não me vê não me vê não me ve pegou o ovinho isso não me vê não me vê não me vê não me viu 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 não me ataca não entrega o ovinho peguei só um ovinho maneiro até agora agora que ele foi pra cá Tá lá Tá lá, meu filho Isso, não, aqui não Isso Cadê o carinho? Não, tá aqui Sai, anda pra lá de novo Anda pra lá, isso Corre pelo cantinho Ai, me viu, me viu Não dá porrada não, não dá porrada não, não dá porrada não Aê Ó, peguei um ovo roxo Só tem eu pegando Isso que é foda, ai Peraí, deixa eu ver aqui Inscritos Ó, tem um level 40 Aí, expirou Será que dá pra aceitar esse clérigo? Não, não dá também não Pega o ovinho Eu queria pegar outro ovo desse aqui, ó Não me viu, não me viu Ai, me viu Tuf Viado Ai Ai Ai, me viu Me larga Isso, bate Bate na fada Bate na safada Ah Ai, não deu tempo Agora Manual Bom, só deu pra pegar quatro ovos Só tava eu colhendo também, né Já viu Ai, caramba Tá indo pra onde, meu filho? Ih Quando der esses legs assim, dá até medo Tá lá, meu filho Tem uns cristais lá no chão Pé cristal 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 Opa, ganha cartinha Pé cristal Vai quebrar o outro Opa, XP Pé cristal Pé cristal Pé cristal Pé cristal Pé cristal Agora vai dar porrada de novo Né, esse infelizmente não deu bom Porque só tinha eu colhendo Aí já viu, né Ainda tem o ovo roxo Pé cristal Pé cristal Pé cristal Pé cristal Pega o cristal Pega a porcaria do cristal Aí abri o rumo Aqui que vai vir Ganhei cartinha roxa Pronto Ó, ganhei uma cartinha amarela E uma cartinha roxa E mais um negocinho desse aqui Que eu tenho que descobrir Ganhei 17k de XP É, podia ter sido melhor, né Mas fazer o que? Nem tudo são flores Ó, peguei leve 29 Boa Level 29 Concluí uma missãozinha aqui, né Cadê? Eu fiz dois tesouros por dia Pronto Hum, deixa eu ver se é quem recarga Hot Se não Não engaixa Ah, engaixa Posso pegar Aqui o que? Regular Aqui eu posso comprar E tentar pegar Esse laranja aqui Que é esse dragão Que é o sorteio Carta dourada Garantida em 10 sorteios Sorteio 120 vezes Para ganhar o Dragon Call Caraca 120 vezes Você é maluco Quanto custa 10 desse treco aqui? 800 Mano, olha que absurdo Vai ser 10, né São 12 12 vezes 800 Caraca 9.600 dessa porra Espiral paga Deixa eu ver aqui 1.200 114 conto Para pegar a porra De um bagulho laranja Nem fudendo Ah, esse aqui Esse é o regular aqui Cartão dourado Garantido em 10 10 empatas Empates Ah Eu vou jogar não Vou jogar nesse aqui mesmo Vai que Vamos jogar nesse aqui mesmo Comprar uma aqui 180 Dá para comprar até mais uma Comprar mais uma Ah não Primeiro roda Peguei um lobo Continuar Continua Vamos comprar mais uma Isso Vamos lá Peguei dois lobos Que bosta Eu estou com uma porrada De lobo Já Lobo dá para me botar em que Armadura só E armadura Eu tenho que liberar Slot Esse slot aqui Confirmar Só que eu preciso Desse soquete Eventos do reino Obtido em eventos do reino E outros recursos do reino Não sei que porra é assim Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo A gente pegou dois leves Bem rápido Se a gente ficar assim Todo dia Rapidinho A gente ruxa level Se eu descobrir Outras formas A gente Assim Você pegar level Mais rápido Eu venho aqui Mostrando para vocês E valeu galerinha Partiu Fui Fui